Fala galera do canal, isso é tudo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou explicar para você como você vai colocar, conectar a sua Canon DSLR no tripé da Tomate, tá certo? Tem vídeo aqui no canal, vai estar aparecendo o card aí em cima, a gente me agradece a sua audiência e participação peço que você inscreva-se no canal, não se esqueça já de deixar o like e ativa o sininho para receber as notificações É algo bem simples, mas como sempre dizem, o óbvio precisa ser dito, nós não apenas falamos, mas mostramos também o óbvio, tá certo? É muito simples para você conectar a sua DSLR nesse tripé aqui da Tomate A primeira coisa que você vai observar embaixo da sua DSLR, existe esse furo aqui E é justamente esse furo que nós vamos estar utilizando para estar conectando no tripé, tá certo? Acompanha Esse suporte aqui é um suporte para celular, tem no vídeo anterior, a qual eu mostrei como encaixa o celular aqui Mas é bem simples, eu tirei agora esse suporte, tá certo? E vocês observam que no tripé existe um parafuso, se não me engano é 1,5mm, tá certo? Eu vou deixar a especificação aqui embaixo na descrição do vídeo E é bem simples agora, é só você conectar uma coisa na outra No caso você vai estar pegando a sua câmera, pata do tripé na câmera Aqui ó, eu acabei de ameaçar, como vocês estão vendo, que ainda está frouxo, tá certo? Eu vou estar apertando aqui para estar colocando para vocês Aqui ó, acabei de apertar pessoal, uma coisa que você tem que observar é o seguinte Se essa pecinha estiver para cima, não vai encaixar lá no seu tripé Então o que você tem que fazer? Você tem que abaixar, igual eu fiz aqui agora E eu vou estar encaixando aqui no tripé para mostrar para vocês Olha só Acabei de encaixar, sendo que ainda está frouxo, tá vendo? É só apertar agora, pronto A partir de agora eu acabei de apertar E vocês já estão vendo que a câmera, a câmera DSLR, ela já está conectada aqui no tripé E ela não cai, quer ver ó Ó Ela não cai, tá certo pessoal? Esse tripé é um tripé da Tomate, como eu falei anteriormente, tá certo? Tem vídeo dele aqui no canal Vou estar deixando aqui no primeiro link fixado aqui Primeiro comentário fixado falando sobre esse tripé E aqui eu estou trazendo o vídeo Até então que eu havia prometido para vocês Como conectar a sua DCLR Independente se é Canon ou Nikon Qualquer modelo nesse tripé aqui da Tomate Uma forma bem simples, tá certo? Lembrando que o áudio precisa ser dito E aqui nós mostramos Gostou? Te ajudou de alguma forma? Deixe o seu like, retribui o meu trabalho, tá certo? Ativa o sininho para você receber as notificações E clica aí, inscreva-se no canal Para você não perder nenhuma novidade Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos Valeu, falou e fui!